Ok, né, tudo evolui até mesmo eu, né, que eu só estou no Dolby Ninja, é, falta um caminho lá na frente, mas bom, avançamos aqui mais uma casa, né, diante da, diante onde é que nós paramos o Dolby Ninja, por aí a gente vai ir para o Yudimold, porque esse daí eu consegui descobrir sozinha, tá, e de primeira também. Ok, eu fui, ah não, galera, mas é que você precisa ficar com o seu estilo normal, tá, caramba, eu vou usar esse, ah tá, aqui a gente tem que ir no Carnival, ok, não dá para você fazer com o seu, com o Morph, ó, aquele cara, ó, está fazendo um certo, mas vai chegar uma parte que não vai dar. Qual foi, qual foi, qual foi, ok, aqui, acho que pouca, não, poucas pessoas não, um monte de pessoas que, que fazem bugs, né, vai saber que dá para fazer um bug aqui, né, que é o bug de agachar e pum, mas aqui, mas aqui esse bug, meu Deus, gente, como foi, mas, né, não dá para agachar aqui, então, né, é uma coisa que eu pensei, né, quando que eu fui fazer, mano, se tem uma coisa lá, tem que ver lá, mas esse daqui não é o bug, dá para agachar aqui, ou pular aqui, e a gente sobe aqui no tubo, ok, vai, essa aqui é mais fácil do que o do 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 ninja, tá, por aqui, Ah, essa daí, não é um fio, é vários fios, mas aqui também é bom, né, só isso, porque a gente escorrega, né, dá para agachar aí, dá para agachar aí, ok, Ok, aqui a gente vai no parkour, no build mod, Tá com uns bloco certinhos, ah, não, mano, tava nos bloco certinho no build mod, Ok, bora lá de novo, porque também tem um Fox, né, que fica me atrapalhando, Não, não tá vendo? Velho! Mano, é impossível Deixa eu tentar de novo Mano, porque Vocês viram Mano, esse cara aqui Esse Sands, velho Ele apareceu no primeiro vídeo E no segundo vídeo E agora eu tô descendo aqui agora Muito humilde Nossa Ah, mano O jogo que eu faço, velho O pulo que a gente Olha o tamanho do nosso pulo, velho Não dá, não é possível isso Bora lá, mano Caraca Antes eu tinha conseguido De primeira Mano Eu tô falando que eu tô precisando de um decorado novo, velho Agora meu boneco pula, né, mano Eu não vou tirar a mão do espaço agora, velho Ok, velho Ah, mano Eu desisto, velho Vocês tá vendo? Eu sempre caio O jogo que é, mano? Agora eu vou indo bem na pontinha Pra não reclamar Vocês viram, mano? Ele tá querendo demais agora Mano Eu vou ver na gravação Quantas vezes eu tentei, mano Velho E é possível assim, mano Porque eu tenho Ah, velho Mas que isso que é, mano Que isso que é Não tira a mão do espaço Nem do W Eu tô falando Que é impossível isso Antes não era Agora o cara deixa impossível Mano Daqueles blocos Pula de duas distâncias Não dá Ah, velho Eu tirei a mão do espaço, por acaso Do dado, mano Eu não lembro Mais de 100 minutos 6 minutos de vídeo Sem me entregar no negócio Eu não tirei a mão do W Eu não tirei a mão do W, velho Que raiva, mano Se eu não conseguir agora Eu Eu falo como é que Consegue, mano Porque, meu Deus O jogo ainda vai perder Jogador Porque a pessoa Não vai conseguir pegar A pessoa vai ficar com dúvida Vai tentar E não vai conseguir Vai desistir Do jogo Ah, mano Ok, galera Eu vou explicar Como é que consegue Isso aqui Porque, mano Não dá Não dá, velho Simplesmente isso Não dá Simplesmente não dá Tá Já desisti Beleza Não dá Eu já sei bem Que não dá, mano Mesmo com a skin normal, mano 8 minutos de vídeo, cara Ó É muito tempo, mano Só em um vídeo A gente faz isso daqui Tá Desce aqui Vamos subir aqui em cima A gente pula aqui Pula nesse bloco Com que a gente Fazer esse parkour A gente chega naquele cara E encosta Até ganhar emblema Mas É impossível, velho Porque Olha o tamanho do pulo Ó Dois Não dá Pra eu chegar Aqui Tá vendo É impossível É impossível Aquilo, mano O pulo Que a gente dá, mano Só se tiver Algum orf Aqui Que dê pulo Mais alto Dove ninja Não tem lá Mas Quando vocês não conseguirem Um cara Se vocês conseguirem Né A gente consegue Ou esse daqui Afectado Ou esse daqui Né Mas na verdade Eu dou esse Se a gente postar Ok Nove minutos De vídeo Tá Falou Los